Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, é um vídeo que eu tenho certeza que todos vocês gostam. Se trata de um vídeo de novos na coleção, perfumes e hidratantes. O Boticário, Natura e Avon. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Quando ativar o sininho, não se esqueça de marcar a opção Todas. Porque se vocês não marcarem essa opção, vocês não vão receber todas as notificações quando eu enviar vídeos para o YouTube. Se vocês deixarem em outras opções lá, tem personalizado algumas ou nenhuma, algo assim. Então, não se esqueçam, ative o sininho, se inscreva, ative o sininho e vai aparecer para você uma listinha com várias opções. E se eu não me engano, a primeira, logo acima, é Todas. Marquem essa opção para vocês poderem receber todas as notificações assim que eu postar os vídeos no YouTube. E também compartilhe os vídeos, deixe seu like, seus comentários, porque tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar, lembrando que hoje eu não vou falar de nenhum, porque até então eu estou em teste ainda. Alguns eu já vou liberando vídeo para vocês, que eu já consegui testar. Outros eu ainda não testei, porque chegaram muito recentes. Alguns vocês já devem, acho que os perfumes, se eu não me engano, vocês já devem ter visto já naquele vídeo que eu fiz de coleção, né? Mostrando todos os meus perfumes hidratantes. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Chegou para mim, lá do grupo Perfumar, é um perfume, esse daqui, de Calvin Klein, é o Eternity Moment. Esse frasco, ele tem 100ml. Esse perfume é um perfume descontinuado, porém, é um perfume maravilhoso. Eu já perdi a conta de quantos frascos eu já sequei e me deu saudade de usá-lo. E aí, quando eu preciso de algum perfume, tanto descontinuado ou outros, eu logo vou primeiro fazer o orçamento no grupo Perfumar. E os perfumes deles, gente, podem comprar. São perfumes originais, vem tudo muito bem lacrado, a caixa bem organizada, cheia de plástico bolha. Então, assim, é algo que vocês podem comprar, podem confiar. O atendimento de lá é excelente e melhor ainda. Os preços deles são bem acessíveis e vocês também vão perceber a agilidade no envio. Coisa assim que vale a pena vocês entrarem, né? É um grupo lá do Facebook. Eu não ganho nada, não sou parceira deles para poder estar divulgando, porém, tudo que é bom merece ser divulgado. Então, a maioria dos perfumes que eu compro é do grupo Perfumar. O grupo, esse grupo, eles se encontram no Facebook. Façam uma pesquisa, procurem lá por Perfumar. Antigamente, se chamava Cheiro VIP. Aí, eles trocaram para Perfumar, tá? Então, ó, o Eternity Moment 100ml. É uma fragrância maravilhosa. Eu vou fazer resenha dele para vocês assim que possível. Do Avon, chegou para mim esse perfume. Deixa eu colocar aqui o nome que acho que... Que é o Pur Blanca. Pur Blanca tradicional, gente. Ó, é um frasco comum. Quadradinho, líquido transparente. É uma tampinha redondinha, prata, borrifador prata. Esse eu já comecei a testar. Então, logo, logo já vem resenha, tá? Esse perfume, gente, ele me surpreendeu. Porque até então, eu tenho aqui o Harry Flowers Black Orchid na minha coleção. Tem um hidratante aqui também, que é uma manteiga. Eu não me lembro o nome, eu até mostrei. Depois eu preciso falar dele para vocês também. E assim, não é por nada, não é preconceito, não é vergonha, não é nada. Mas eu não tenho nada aqui na minha coleção. Comecei a ter agora porque eu fiz o cadastro de consultor Avon. Eu comprei esse aqui, que é o Pur Blanca tradicional, porque ele saiu para mim num precinho maravilhoso. Eu precisei fazer um pedido esses dias, porque, né, tinha compras de cliente. E eu aproveitei para poder somar os pontos que eu precisava, né, para poder fazer a compra. E pedi esse perfume para mim. Gente, eu estou impressionada com esse Pur Blanca tradicional. E assim que tiver a oportunidade, eu vou ver se eu compro a amostrinha dos outros Pur Blanca, para eu estar conhecendo, para ver se algum deles vão se tornar praços maiores, né, se vão vir para a coleção. Eu sei que as pessoas, muitas pessoas têm fácil aceitação do Avon, outras não têm. Só que eu posso falar uma coisa para vocês, que maquiagem, a maquiagem do Avon é excelente, tá? Eu não uso, mas a minha mãe usa. É que, infelizmente, eu tenho alergia à maquiagem. Eu só posso usar batom. Eu poderia, né, eu não posso usar sombra, eu não posso usar blush, não posso usar pó, base. Me dá uma alergia. Meu olho começa a escorrer água. Parece que eu estou com aquela rinite, sabe? Então, eu já testei várias marcas e eu não consigo. Mas antes de ter alergia de maquiagem, do que de perfume, vocês não acham? Mas tudo bem, tem problema não. Mas eu não desisti. Estou testando outras coisas de outras marcas, quem sabe, né, não me dá alergia. Assim, a minha base que eu usava era do Avon, aquela base 3 em 1, que ela é pó corretivo e tudo mais. E deixa uma maquiagem perfeita. Porém, eu tive que parar com tudo. Tudo que eu estou testando até agora não está dando certo. Mas, enfim, gente, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos para as comprinhas aqui. Então, assim, eu sei que muitas pessoas têm preconceito, muitas pessoas aceitam. Eu não tenho preconceito de nada. Eu procuro testar. Se é bom, eu compro. Se não é, eu não compro. Não vou também denegriar a marca. Não vou falar mal. Não vá, não compre. Eu deixo as pessoas à vontade. Porém, eu comprei esse e estou amando. Esse perfume aqui, para mim, ele é maravilhoso. Aguardem que logo, logo tem resenha, tá? Então, esse daqui é o Pur Blanca tradicional do Avon. Continuando com o Avon, eu aproveitei também e pedi, que estava num precinho maravilhoso para a consultora, esse hidratante aqui de 90ml, da linha Vinicius de Moraes, Morena Flor. É, Morena Flor. O perfume, para eu falar para vocês, eu já testei há muito tempo atrás. Eu tive. Porém, eu não tenho nada contra ele. É um perfume excelente, mas para quem curte rosa. Puro cheiro de rosa com toque atalcado. É assim que eu resumo o Morena Flor. Ele é forte, forte, forte. Bem marcante. Então, se você gosta de rosa com toque atalcado, esse perfume é para você. Aí, eu aproveitei que esse hidratante também estava com um precinho maravilhoso para a consultora. Ele tem 90ml. É um formato de bisnaga. Já estou testando. Logo, logo tem resenha, tá? Esses produtos, na verdade, gente, foi chegando aos poucos. Porém, só agora que eu estou gravando, mas já estão em teste. Então, aguardem que logo, logo já vou soltando aí os vídeos para vocês. E esse hidratante aqui, eu já estou começando a testar. Então, aguardem, tá? O perfume, eu não me dei bem com ele. Eu usei um pouco, depois eu tive que desapegar. Porque, assim, eu gosto de cheiro de rosas, eu gosto de cheiro atalcado. Só que, infelizmente, ele não deu certo para mim. Mas, é um perfume excelente, tá? Você que gosta de cheiros de rosa atalcada, eu indico para vocês. E o hidratante, aguardem que estou testando, que logo, logo tem resenha, tá? Esse daqui é de 90ml, dá para carregar na bolsa. Um tamanho legal. Agora, passando para o Boticário. Finalmente, o Crazy Choices. Gente, eu já estou testando. Esse perfume, o que eu posso dizer para vocês é que o Boticário arrasou. O Boticário está acordando para a realidade. Porque, muitas vezes, a gente vai, testa, o perfume não fixa, o perfume é fraco. E aí, não dá para investir um dinheiro em um produto assim, né? Nessas condições. Porém, o Boticário, eu já venho gostando dele, assim, venho percebendo as mudanças. Ó, o lançamento do Kof, o Amandu, que é aquele Kofi da embalagem branca. O Glamour Diva. Eles arrasaram no lançamento do Glamour Diva. Para mim, foi, tanto que eu escolhi o melhor perfume de 2019, na minha opinião, dos que eu tive aqui. Do Boticário, foi o Glamour Diva. Então, assim, o Boticário, ele está surpreendendo. Esse Crazy Choices aqui, ele é maravilhoso. É algo assim que, por enquanto, para mim, de tudo que eu venho testando aí, de lançamentos de 2020, agora do início do ano. Esse aqui bateu o recorde, esse é o campeão. Esse aqui vale a pena, ele tem um excelente custo-benefício. Aproveitem as promoções, principalmente para vocês que são consultoras do Boticário. Vocês também que vão conhecer, aproveitem que ele ainda está lá na promoção. Tanto no catálogo, quanto no site, nas lojas. Você que é consultora, então, ele vai sair com um precinho excelente. Gente, aproveitem, tá? Não é um perfume que eu aconselho vocês a comprarem no escuro. Porém, vamos lá. Falei que nem ia falar nada, né? Mas já estou falando. Então, testem na pele antes de comprar. Porém, eu estou satisfeita com ele. Crazy Choices, o Boticário. Continuando com o Boticário. Veio de brinde, né? Eu passei meu pedido. E veio o brinde, que é um lançamento, né? Da linha Cuide-se Bem. Beijinho. Esse daqui é pequenininho. Eu não sei exatamente quanto tem aqui. Mas olha, dá pra testar bem. Aguardem que logo, logo tem resenha desse hidratante pra vocês. Se eu não fizer um vídeo separado, eu falo em algum outro aqui. Porque é apenas um hidratante, tá? O cheiro, gente, pra falar pra vocês, não me surpreendeu. Não me encantou. Mas enfim, né? Com certeza tem pessoas que vão gostar. Mas aguardem aí, que logo, logo tem resenha. Agora vamos pra Natura, né? A Natura trouxe de volta para nós esse kit maravilhoso. Que fez parte dos kits de Natal de 2019. Que é o Natura Todo Dia. Uva Verde e Água de Coco. Tá? Esse hidratante, 200ml, que é em formato de bisnaga. E o Body Splash. Se eu não me engano, acho que é 200ml que tem aqui, tá? Depois, se eu estiver errada, eu confirmo pra vocês. Acho que tá escrito aqui, ó. É uva Verde e Água de Coco, né? Aí. Colocando pra vocês verem tudo certinho. Ó, juntando os dois. Já estou testando. Já vou liberar pra vocês o vídeo até amanhã. Até domingo agora, tá? Gente, é muito bom. Eu gostei bastante, tá? Desses dois aqui, dessa duplinha. A Natura poderia deixar essa duplinha aqui no catálogo. Porque é algo assim que eu acho que vai agradar a maioria das pessoas, viu? É algo diferenciado. É algo, assim, que vai agradar o público em geral. E eu estou amando, tá? E vocês perceberam que os Body Splash da Natura, eles mudaram a embalagem. Olha só. Esse aqui é assim, né? Agora, os outros da linha Todo Dia, se eu não me engano, acho que a tampa é preta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o borrifador. A embalagem é plástica, tá? E eu estou gostando muito. Então, gente, são essas as comprinhas. Esses produtos que chegaram pra mim. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí pra mim nos comentários quem já faz uso de algum desses produtos aqui. O que vocês acham. A linha por blanca, se tem algum aí que vocês indicam. Algum perfume que faz parte da linha por blanca. Porque esse aqui me surpreendeu, o tradicional. E aí eu quero testar os outros também. Deixa pra mim. Porque a opinião de vocês também é bem aceita, bem importante. Aqui pro canal, sendo positiva ou negativa, tá? E aguardem aí que logo, logo eu vou soltando os vídeos aos pouquinhos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau.